Música Ela é a mulher do Marcos Paulo Hoje é aniversário da mulher do Marcos Paulo Ela tá com o vestido bonito, a mulher do Marcos Paulo Quem comprou esse colar foi o Marcos Paulo Marcos Paulo Quem fez essa festa toda foi o Marcos Paulo Marcos Paulo Ela é a mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Hoje é aniversário da mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Ela tá com o vestido bonito, a mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Quem comprou esse colar foi o Marcos Paulo Marcos Paulo Quem fez essa festa toda foi o Marcos Paulo Marcos Paulo Ela tá com o vestido bonito, a mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Ela é a mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Hoje é aniversário da mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Ela tá com o vestido bonito, a mulher do Marcos Paulo Marcos Paulo Quem comprou esse colar foi o Marcos Paulo Marcos Paulo